Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma técnica que eu gosto muito, que se chama técnica do espelho. O que consiste a técnica do espelho? E por que a gente utiliza essa técnica? Gente, para a gente conseguir ser a pessoa que a gente deseja ser, conquistar as coisas que a gente deseja conquistar, se desenvolver da maneira que a gente quer se desenvolver, a gente precisa, em primeiro lugar, saber quem a gente é. Certo? Acho que todo mundo vai concordar com isso. E quantas pessoas sabem quem elas realmente são? Muito poucas pessoas, sei lá, 3% da população mundial, quase ninguém sabe quem realmente se é. A gente cresce aí acumulando uma série de crenças de quem a gente é. Crenças que vêm dos nossos pais, da nossa família, dos professores, da sociedade, do que a gente acredita que sejam modelos a serem seguidos. Não estou falando que seja ruim a gente ter exemplos, a gente ter modelos, é bacana, mas eu acho que é primordial, muito antes de você conseguir entender até o que pode ser um modelo para você, é importante saber quem você é. Então, gente, a técnica do espelho vem ajudar a gente nisso, a conseguir olhar um pouco mais para a gente. E vocês sabem que esse ato de você se olhar no espelho, ele simboliza, ele significa muita coisa. Se for ver uma pessoa que está com depressão, porque eu já tive depressão, eu acho que 98% da população já teve depressão, né gente? Todo mundo já teve depressão com o aumento da vida. Em maior ou menor intensidade, né? Cada um reage de uma maneira, mas acho que todo mundo já teve. E uma coisa que eu observei comigo e com outras pessoas é que quando a pessoa está deprimida, ela imediatamente para de se olhar no espelho. Sabe? Claro que existem tipos e tipos e tudo mais, mas é muito comum, quase todas as pessoas que eu já vi, não tem mais ânimo para nada, nem para se olhar no espelho. Por quê? Porque aquilo ali que se reflete no espelho é quem você é. Essa que é a verdade. Porque quando você olha no espelho, você não vê só um corpo, só um cabelo, você vê tudo. Então, gente, a técnica do espelho, ela consiste na pessoa colocar um espelho na frente do rosto dela e olhar para aquela pessoa. Parece fácil, né? Parece bobo. Só que não é um olhar superficial para ver se meu batom está bom, ou para ver se meu cabelo passei gel, se você está espetadinho no caso de um homem, se eu fiz minha barba corretamente. Não. É olhar no olho daquela pessoa que está naquele espelho, sabe? Pegar um espelho, esse aqui é meu espelho de bolsa, e olhar fundo ali, sabe? Pega um espelho maior e tal, e olha ali. É engraçado, gente, a quantidade de pessoas que não conseguem olhar no espelho, quando é com esse tipo de intenção. Muita gente, muita gente, se você vai fazer esse exercício e não vai conseguir se olhar no começo, você não está sozinho, não. Não se preocupe. É muito frequente. É a gente se olhar no espelho e questionar. Quem é você? Gente, é um papo de doido, né? Falando isso ainda mais assim, para a câmera, eu me sinto até, mas é sério. Você vai olhar e você vai falar, quem é você? Eu não tinha dificuldade de olhar no espelho, mas eu lembro que, quando eu comecei com esse tipo de exercício, eu olhava, eu sentia muita pena daquela pessoa que olhava no espelho. Eu sentia muita pena, porque eu sempre fui uma pessoa muito exigente, sabe, comigo mesma. Eu tinha uma exigência com os outros, que não era nem 1% do que eu tinha comigo. Então, eu vivia me demandando, exigindo coisas de mim, me culpando, me crucificando, sabe, esse tipo de coisa. Você podia fazer melhor. Você tem que fazer melhor, mas não de um jeito produtivo, que isso é bom. Se você, pô, se empolga, se entusiasma, se dá suporte, vamos lá, você consegue melhor uma coisa. Não, era qualquer coisa, pô, mas você podia ter feito melhor, mas você isso e aquilo. Então, quando eu olhei, eu cheguei até, eu chorei, sabe, porque eu fiquei com pena daquela pessoa. Eu falei, o que eu tô fazendo com você? Sabe? Por que eu te trato desse jeito? Entendeu? E fui desenvolvendo esse estudo, fui aprendendo a ser o quê? Mais carinhosa, ter mais compaixão, ser mais solidária comigo mesma. Esse é o meu caso, tá? Cada pessoa é um caso, cada pessoa vai descobrir uma coisa do exercício, cada pessoa tem uma coisa pra transformar. Eu fui aprendendo a ser paciente comigo. De repente, ter comigo a mesma paciência que às vezes eu tinha com os outros. O que é que acontece isso? Porém, a gente tem que tomar cuidado, gente, porque o normal é com o tempo, a gente começar a tratar os outros como a gente se trata. Então, às vezes eu falava, pô, eu sou paciente com as pessoas, eu não sou tanto comigo como eu sou com elas. Mas ainda assim, eu podia ser mais com elas se eu fosse comigo. Isso que eu comecei a reparar. Então, quando você, no meu caso, eu comecei a aceitar, sabe, minhas limitações, a me apoiar mais, eu comecei a ter ainda mais facilidade. Se eu tinha, se eu conseguia fazer isso com os outros, eu comecei a ter mais facilidade ainda. E eu gosto de olhar no espelho e saber quem é aquela pessoa. E aí, gente, vai de toda uma sorte de coisas. No meu caso, eu senti pena daquela pessoa, pedi desculpas e comecei nesse trabalho. De repente você vai olhar para aquela pessoa e eu vou ser sincera, acho que a maior parte de nós tem que olhar para aquela pessoa no espelho e pedir desculpa. Sabe? E peça, não tem problema. Peça, mas siga em frente. Também não tem esse papo de a culpa. Gente, culpa é uma palavra que tem que riscar do vocabulário. Você não tem culpa, não tem, ninguém tem culpa de nada. Esquece a palavra culpa. Vamos substituir por responsabilidade. Aí a responsabilidade, quando a gente assume nossa responsabilidade, a gente faz algo sobre aquilo. A culpa só serve para bloquear a gente de conseguir fluir, de conseguir fazer alguma coisa produtiva. Então, não é a ideia, a ideia não é ter culpa. A ideia é se responsabilizar pelas coisas através de saber quem você é, por que você age daquela maneira. Existem várias técnicas, existem várias maneiras de a gente desenvolver isso e a gente deve adotar várias delas. Hoje, eu quis apresentar para vocês a técnica do espelho. que eu acho central, acho maravilhosa. Você vai fazer isso na sua casa, sozinho. Não precisa de ninguém, entendeu? Não tem que estar ninguém perto.